A disputa pelo gol Sala Pro da terceira rodada foi acirrada, mas não tinha como não ser do Paulo Felipe do Joaçaba. A jogada começa com Augusto pela ala esquerda, o fixo no melhor estilo Zinedine Zidane dá esse lindo giro. Vai pra onde, meus zagueiros? Aí a bola é rolada para o Paulo Felipe, que solta esse foguetasso. Que golaço! Um golaço no ginásio Professor Edinho para a explosão da torcida, garantindo o primeiro lugar do gol Sala Pro da LNF.